Eu sei que você quer comprar o Jeep Renegade com isenção de IPI, isenção de CMS e aquele presente exclusivo que só a Jeep Daruja tem. Eu tô aqui na Jeep Daruja no aeroporto, que fica na avenida Washington Luiz 3155. Isso daí é a Thalita, tem um presente especial pra você que tá atrás desse Renegade. Conta pra gente, Thalita. Nós temos um combo especial para o cliente que vem na Daruja com o PCD. Bancos em couro grátis ou combo Daruja. Olha só. Esse combo é montado, Nelson, especialmente para o cliente PCD, tá? Para o PCD e para o Renegade. Para o Renegade. Que bacana. Cliente tem isenção de IPI e CMS, nós montamos um combo exclusivo pra você. IPI e CMS presente exclusivo pra você. Você pode escolher, ó, tem banco de couro, hein? Fica bacana o carro. Então não perde a oportunidade, manda uma mensagem, pede pra falar com a Thalita, vem aqui fazer um test drive, conhecer a concessionária e garantir o seu carro e o seu presente. Eu sou o Nelson, essa daqui é a Chevrolet Automec de Americana e de Limeira, que é o melhor lugar pra você comprar Chevrolet pra PCD. E por que que é o melhor lugar? Porque você tem a melhor negociação, o melhor atendimento e também os dois brindes exclusivos, presentes que o canal Mundo Alto e a Chevrolet Automec de Americana e Limeira dá pra você, meu amigo PCD. Nesse vídeo, tô circulando ela aqui, eu vou trazer quais são as vantagens do Tracker pra PCD. Tem review dela completo aqui no canal, mas agora eu vou falar só das vantagens que eu enxergo em você adquirir esse veículo depois da vinheta. E pra você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo, você tem tudo o que você precisa. Isenção de PVA, ICMS, PI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você tá vendo no showroom que tem carro pra test drive, acessórios, recurso de multa, tudo no lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem pra eles. Ela tá aqui, branquinha, bonitinha. E aqui eu vou mostrar quais são as vantagens de você colocar um Tracker. A primeira tá aqui, óbvio, né? Óbvio. Olha que carro bonito. Bonito é pouco. A Tracker, né, pelo seu design, é um desses SUVs compactos urbanos mais bonitos do mercado nacional. Olha esse design, passa uma robustez, o aplique da moldura aqui na caixa de rodas, aqui embaixo, deixa o carro robusto, deixa o carro bonito. Essa frente com esses faróis alongados, sem exagerar, deixa o carro muito bonito. E também esse conjunto ótico aqui de projetor de luz e DRL no para-choque. Trouxe uma luxuosidade desse carro. Eu lembro desde o lançamento que eu sempre me apaixonei pelo design desse carro. Esse é um dos pontos e uma das vantagens desse carro, que é a beleza. Segundo ponto de vantagem desse carro, tá? É a segurança. Esse carro aqui, ó, vou abrir pra mostrar pra vocês aqui atrás. Ele tem airbags atrás, no meio e airbags na frente. São seis airbags que o Tracker possui, além do controle de tração e de estabilidade. O que significa ter seis airbags? Significa que se você sofrer uma colisão no seu veículo, você vai estar totalmente protegido. Vocês aqui na frente, seus filhos, seus parentes aqui atrás, sei lá, seu cachorrinho, seu pet. Todo mundo que tiver aqui vai estar protegido pelos airbags. O controle de tração, o controle de estabilidade também vai ajudar você a manobrar esse veículo, tá? Outro ponto positivo, vamos falar aqui que tem de ponto positivo pra esse carro aqui. Bom, conectividade, né? Ele tem um multimídia MyLink de terceira geração. Então esse carro, ele tem o Android Auto, o Apple CarPlay, os dois sem fio. Porém, contudo, entretanto, ele tem o Wi-Fi também. Então ele pode utilizar o seu celular, mas ele pode utilizar a internet própria. Não é só pra ele utilizar a internet própria pra ele. Você pode utilizar a internet do carro ao invés de usar a internet do seu celular. Você vai viajar, senão é ruim. Use a internet do carro. Ah, eu tenho dois fios pequenos. Eles estão atrás, eles querem ficar no celular pra dar uma tranquilidade, pra conversar com a patroa e tal. Use a internet do carro. Ah, meu sinal é péssimo. Acabou o meu crédito. Use a internet do carro. Então você tem solução. Até sete pessoas podem se conectar no seu carro. Não precisa nem da sua internet ser roteado. O seu carro é um provedor de internet. É um roteador de internet. Então essa é uma vantagem do Tracker. Outra coisa que eu gosto do Tracker e que eu acho que é muito suficiente é o espaço interno dele, tá? Então ele tem espaço muito bom pra quem vai aqui na frente. Espaço pras pernas. Ele tem uma ergonomia, vamos dizer assim, boa. Tem o encosto de braço. O câmbio automático ali. Pra quem vem atrás também tem um espaço interessante. Um encosto de cabeça aqui pra todo mundo. Olha que bacana, o túnel central não é muito alto. Não tem aquele calombo no assento do meio, né? E ele tem também 393 litros de capacidade de porta-malas. Quase 400 litros. Que pra uma família do tamanho da minha, de quatro pessoas, pra minhas viagens é suficiente. É duas malonas grandonas que vão aqui, ó. Uma do lado da outra. Sobra espaço pra colocar notebooks, essas coisas aqui pra viajar. Tem espaço suficiente pra colocar a bagagem minha e da minha família. Ah, Nelson, são só essas vantagens? Não. Motorização competente. Ah, Nelson, o motor 1.0 turbo é competente? É. Pra esse carro aqui, sobra... Deus te falou a verdade. Você não pode falar se você não dirigiu. Dirige. Você vai ver que sobra potência. Sobra torque no seu motor 1.0 turbo, três cilindros. E também tem um excelente índice de economia. Olha só a economia desse carro. 7.8, 9.6 no etanol, na gasolina 11.2 e 13.6. O tamanho do carro, gente. Tem espaço pra todo mundo. Uma altura elevada do solo. É um carro muito interessante. Bom, falei do carro, dos pontos, das vantagens que é ter esse carro. Ah, outra coisa, tá? Três anos de garantia. Chevrolet Tracker para PCD, versão 1.0 turbo AT, tem três anos de garantia. Outro ponto positivo, é claro, é claro, que é você estar seguindo a recomendação desse gordinho que vos fala, comprando na Automec americana Nimeira e levando de presente dois brindes exclusivos. Ah, Nelson, fala quais são os brindes aí pra mim. Você vai ter que ligar, vai ter que mandar sua mensagem, vai ter que vir aqui conversar, fazer o test drive, porque os presentes são bons, mas são tão bons que eu não posso falar pra concorrência não copiar, mas são bons. Segue aí meu conselho. Eu sou o Nelson, gente. Essa daqui é a Tracker. Mostrei as vantagens pra você e seu canal Mundo Alto. Tchau. Tchau.